Jango Studios, mais uma vez Vamos logo, amigo Aí, ó Tá outra baixando um negócio aqui Faz isso só parar no microfone Do nada vem uma ventania Crei Crei mundo Tá online esse negócio aqui Ou pelo menos é pra tá Top 10 cavernas 2020 Show Gente, enquanto a minha não entra Só olha pra trás Olha eu aqui Olha eu aqui Nem consegue chupar o macarrão Galinha Não é você não, vó É o galinha aqui do jogo, vó Oi Armin, tem ferro aqui Eu vou pegar Só pegar ferro com o que, picareta Eu vou fazer uma E eu tô travando Nossa, eu caí ali Nem me vê dano, véi Pera, aí ó Já veio um esqueleto aí Já ouviu Já ouviu esqueleto Merda, tem esqueleto ali Esqueleto ali Pô, o bagulho tá lá no fundo E você tá de calor Por que que A gente não pode se agredir Eu tenho 36 Vamos lá, gente Vamos lá Caraca, um hit só Oi Armin Nossa, pra gravar um vídeo Eu realmente tenho que liberar Mas não muda Tu grava com outra pessoa Olha, tem uma vila ali Mas vamos assaltar Mas vamos assaltar O que é assaltar? Assaltar o cara Caraca, aí tá rodando lisinho Vai te fuder, hein, amigo Nossa, aqui tá travando Caramba Eita, glória Eita, glória I don't know what I'm doing I don't know what I'm doing Ah, shit, shit, shit Oh, shit